Música Sinto o Senhor que te trouxe aqui Lá viver junto a nós Sinto a vida agora Sinto o Senhor que te trouxe aqui Lá viver junto a nós Sinto o Senhor que te trouxe aqui Lá viver junto a nós Sinto o Senhor que te trouxe aqui Lá viver junto a nós Sinto o Senhor que te trouxe aqui É o maior presente de Deus Emanuel Emmanuel, que alegria te creio aqui, querer vincar e te ver sorrir. Emmanuel, meu amor, Emmanuel, sempre em busca. Emmanuel, meu amor, querer te dar o melhor, Emmanuel, meu Senhor, Emmanuel.